Olá, você que acompanha o meu canal, aqui se fala de Santos, prazer, uma honra estar com vocês todos os dias aqui pra gente falar de Santos, falar de futebol feminino, falamos muito das Sereias aqui, Campeonato Brasileiro Série A, onde as Sereias representam o Santos Futebol Clube, o Santos que já está classificado aí a próxima fase, a fase de mata-mata do Campeonato Brasileiro da categoria, e eu tenho o prazer de falar aqui, bater esse papo hoje aqui com o Eugênio De Boni, que tem carteirinha carimbada aqui já, e com o técnico do Havaí Kinderman, o Rodolfo II, aqui eu agradeço aqui pelo seu tempo, eu sei que está na correria aí, semana decisiva, um jogo, falta uma rodada aí pra garantir a classificação, mas se acabasse hoje o Havaí já estaria classificado. Rodolfo, prazer falar com você, boa tarde, boa tarde Eugênio também. Boa tarde pessoal, tudo bem? Primeiro obrigado pelo convite, né, através do professor Eugênio, obrigado Wanderlei por abrir esse espaço aí pra gente apresentar nosso trabalho e conversar um pouco do futebol feminino, algo que está sendo muito bacana essa repercussão que o futebol feminino está trazendo dentro da mídia, né, essa divulgação, essa importância que está tendo no cenário, e daqui um pouco ele se equivale até a uma própria importância do futebol masculino, né, dentro dos termos possíveis, né. E estamos sim, né, hoje nós estamos classificados, né, falta uma rodada, uma rodada muito importante, uma rodada decisiva, pra gente concretizar o primeiro objetivo desde que assumiu a Vai Kinderman, né, seis rodadas atrás, que é classificar a equipe entre as oito melhores e ir pra esse mata-mata, e não só pro mata-mata, né, essa classificação ela vale vaga na Supercopa do ano que vem também, que é uma competição nova, que vai ter no calendário de 22, e também pra gente estender o nosso calendário, que esse ano a gente ainda tem uma Libertadores pra jogar, né, de resultado do nosso vice-campeonato do ano passado. Tudo bom contigo, Eugênio? Beleza, beleza, Odalí, obrigado também pelo convite, um prazer aí estar com o Rodolfo segundo com a gente aí, pra bater um papinho também, né, levar aí que o canal que aqui se fala de Santos também se fala de futebol feminino, porque também as sereias fazem parte e o Kinderman também, obviamente, em função de estar no Campeonato Brasileiro, também faz parte dessa quantidade de times que estão aí na Série A do Brasileiro. E eu já vou aproveitar e já vou fazer um gancho já, pra fazer uma primeira colocação assim, e uma primeira pergunta pro Rodolfo aí já, você assumiu aí, né, tu me falou as seis rodadas, quer dizer, o time não vinha tão bem assim, né, no início de campeonato tava meio se ajustando com jogadoras novas, né, perdeu algumas jogadoras importantes, né, que foram pro cenário maior do futebol aí, e daí você assumiu o cargo, quer dizer, já deu na sua visão, após a saída do Jorge, que vinha à frente há quatro anos, se não me fala a memória do time, já deu pra colocar algumas convicções, assim, em termos de filosofia de jogo, que você gosta de jogar, de implantar no time em seis rodadas, Rodolfo? Tudo bem, Tico, então, já sim, a gente já conseguiu criar uma metodologia, criar um padrão de jogo, né, os três primeiros jogos foram muito difíceis, porque os três primeiros jogos eu consegui treinar com a equipe apenas duas vezes, que a gente jogou com o Botafogo, a gente já viajou pra Brasília jogar com o Minas, e já retornou a jogar novamente com o Nápoles, quem caçador, daí já viajou pra Bahia novamente, então a gente acabou tendo muitos jogos consecutivos, o calendário do futebol feminino é um calendário bem justo, né, principalmente porque ele respeita a paralisação das Olimpíadas, algo que no masculino não se tem, né, então a gente teve pouco tempo pro treinamento. Esse período que a gente teve de paralisação da data FIFA agora, ele foi muito importante, a gente conseguiu ajustar muito bem, a gente já criou um padrão dentro da equipe, algo que eu entendo que seja o correto de acordo com as peças que eu tenho, né, e então, e o fruto disso foi que a gente fez um bom jogo com o Flamengo, né, a gente conseguiu fazer um bom jogo, tivemos a situação da Ana lá ter uma super felicidade, o mérito todo do trabalho dela de fazer aquele gol, mas acredito que a gente tá construindo, sim, um modelo de jogo muito importante, muito interessante pra gente poder classificar entre as oito equipes e brigar, sim, novamente por essa final que é o que a gente conquistou no passado, né. Você tem um adversário aí, né, que é na mesma cidade, só pro nosso internauta entender, o Eugênio, que comenta sempre, ele é de caçador, do qual faz parte aí a cidade do Havaí e tem uma outra equipe aí, né. Agora não tem, é o Napoli, agora não tem torcida, né. Mas como que é essa rivalidade na cidade entre essas duas equipes, do torcedor? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente aqui. Então, né, o Napoli é uma associação que tem aqui, é uma associação muito conhecida em caçador, né, e o Kinderman também. O Kinderman, ele tem essa história original no futebol masculino, né, ele teve essa transição pro futebol feminino em meados dos anos 2000, quando o Salégio, né, ele trouxe o futebol masculino, ele fez a transição pro feminino, mas começou com o futsal, né. E o Napoli sempre teve história dentro do futebol e do futsal masculino na cidade. Aí, por ideia do próprio Salesi, em 2017, ele montou a primeiro ano o time do Napoli feminino, que o Napoli jogou a dois do brasileiro naquele ano, acabou que nem classificou, né. Então, a partir de 18, teve uma transição, né, e o time do Napoli foi montado somente pra disputa do catarinense por uma questão de necessidade, que era obrigado a ter quatro equipes, e aqui em Santa Catarina só tinha o Havaí e o Kinderman, no caso, o Criciúma e a Chapecoense. E acabou que o projeto deu certo e embalou, então, querendo ou não, sempre tem dentro do município aqueles amantes da instituição Napoli e aqueles amantes da instituição Kinderman, né. Então, é muito legal, duas equipes na elite, né, do Campeonato Brasileiro, onde, se tivesse uma torcida, com certeza a gente teria metade amarelo e preto e metade azul e vermelho nas arquivancadas, que são a cor das duas associações, né. Eu, particularmente, representei as duas, eu fui campeão brasileiro com o Napoli na Série A2 no ano passado, né, fazia parte da comissão, então, eu tenho um carisma imenso pelas duas, como atleta, representei o Napoli quando atleta também, então, eu respeito e gosto muito de ambas as instituições, hoje, sim, defendo as cores da Havaí e Kinderman, né, que hoje é a minha casa. Maravilha. Deixa eu me andar com uma outra pergunta aqui, vamos lá, hoje o Havaí e Kinderman é o oitavo colocado, à frente do Flamengo, né, só isso, à frente do Flamengo, que é o nono colocado, ainda tem mais uma rodada para garantir essa classificação. Como que está o Havaí em relação aos outros sete aí que estão à frente? Como que está o nível? Tem muita diferença? Tem um disparate? Porque no masculino, você tem ali umas quatro, cinco equipes que estão muito fortes, que investiram muito, mas como que é essa diferença? Tem um abismo ou não? O que tem essas equipes? Então, a grande diferença, como existe no masculino, é a questão do investimento, né. Por exemplo, para você ter uma ideia, a seleção brasileira foi convocada para as Olimpíadas, tem cinco, seis atletas do Corinthians na seleção brasileira olímpica, né. Então, aí você já vê que a equipe do Corinthians, antes da última rodada, ela já é a primeira colocada, indiferente do resultado da última rodada, né, não só o resultado contra a minha equipe, mas independente de qualquer outro resultado. A equipe do Palmeiras também veio com um investimento muito alto, né, tanto que ela já é a segunda colocada. Então, a gente fala, esse abismo, ele existe sim no futebol feminino, os times de camisa, eles estão entrando com um poder financeiro muito grande, então, eles estão repatriando meninas de fora do país, por exemplo, o Palmeiras trouxe a Bias Anerato, o próprio Corinthians, o ano passado, trouxe a Andressinha, então, são meninas que são meninas de seleção brasileira, meninas de um nível muito alto, né. Então, existe uma diferença, sim, nessa questão de investimento, questão de estrutura também, existe algumas diferenças entre as equipes de camisa e as demais equipes, né, como, e você pode até analisar no cenário, olhar os oito equipes classificadas, né, hoje que estariam classificadas, as únicas duas equipes que não são dos grandes são Ferroviária e Kindermann, né, que são equipes que têm o histórico do futebol feminino antes dos times de camisa abraçarem o projeto, né. Então, elas se mantêm entre as melhores por esse histórico por saber fazer o futebol feminino, enquanto algumas equipes, por exemplo, Cruzeiro, Botafogo, Bahia, né, que são equipes de camisa que estão hoje, o Bahia acabou até sendo rebaixado na última rodada, eles ainda estão nessa transição para fazer o futebol feminino e tudo também passa no investimento, mas existe esse abismo que a gente já falou, principalmente em relação a financeiro e estrutura, né. Aproveitar também uma pegada aí, você falou do jogo do Corinthians, dessa distância, né, entre os grandes centros e, obviamente, com que se luta aqui no interior, né, com muitas dificuldades, né, e você pode enfrentar o próprio Corinthians, né, no mata-mata futuramente, né, porque o Corinthians é o primeiro se você classificar em oitavo. Claro que o descompromisso do Corinthians vai ser, talvez, até maior, porque o Infosado já está classificado. Você acha que isso pode ser um facilitador para quinta-feira você sair daí classificado já e depois aí ter aquela parada para o fim de vida e aí trabalhar um pouco melhor o time? Então, eu não acredito nisso por questão do facilitador. Por mais que, de repente, o Corinthians não venha com todas as meninas convocadas, né, pode ser que elas não estejam titulares, estejam titulares até no último jogo que elas tiveram contra o Minas, convocadas, elas começaram no banco, mas o nível técnico do Corinthians é muito grande, né, a equipe abre aspas à reserva, né, uma aspas para a minha fala, porque a equipe é tão qualificada que a gente não sabe nem dizer quem são as reservas e as titulares, quando o atleta tem oportunidade, ele quer mostrar o seu valor, né, então eles vão querer mostrar para o... Essas meninas vão querer mostrar para o Arthur Elias o valor que elas têm, que sim, ele vai poder contar com elas em todos os momentos, e também é uma questão moral para o grupo, né, o grupo gosta sempre de estar ganhando, não tem grupo nenhum que não gosta de estar vencendo, de ser vitorioso, de ganhar fora de casa, e se possivelmente a gente se enfrentar aqui, se eu passar, né, e nós iremos passar, a gente enfrenta novamente o Corinthians, também é uma questão psicológica, né, já ganhamos delas lá em Caçador, então é uma questão que também influencia num próximo que possivelmente, se der tudo certo, vai ocorrer, né, então acredito que vai ser um jogo muito difícil, né, a equipe do Corinthians é muito qualificada, tanto que a equipe tem os melhores índices de todo o campeonato, vem há três, quatro anos como a melhor dentro do cenário sul-americano, então acredito que de repente algumas meninas dessas não estando possam sim mudar o nosso padrão de jogo, por causa delas não estarem presentes, mas em se tornar mais fácil a situação, acredito que isso a gente não vai poder contar com isso não. Rodolfo, deixa eu te fazer uma pergunta agora, vamos só para ver o teu ponto de vista a respeito das outras equipes aqui, das equipes você disse que está a seis rodadas, como técnico, qual foi o time, qual jogador assim, adversário, que você, quando estava instruindo as meninas ali e tal, vamos começar esse jogo e tal, atenção com fulano, atenção com cicrano e com ela, não desgruda, olho vivo nela e tal, tem essa, obviamente que você mapeia, você sabe quem que é quem, né, tem aquela, a moça, né, quando é futebol, você fala, é o cara, mas quem que é a moça lá? Quem que é a jogadora? É, quem que é a jogadora? Fala para a gente aí. Então, a gente analisa jogo a jogo, né, então, por exemplo, no primeiro jogo contra o Botafogo, a Juliana, atacante do Botafogo, uma menina muito clarificada, né, então a gente tem uma atenção com ela, mas principalmente na sequência, todas as equipes, elas têm os seus estilos, né, a gente estuda o estilo, o método de jogo das equipes, e como elas propõem o jogo, né, mas, por exemplo, contra o Santos, por exemplo, a Rita Bob é uma menina que é uma cima da média, né, a qualidade técnica que ela tem para construir uma jogada é algo impressionante, sabe, então, o controle que ela tem sobre o meio, ela controla o jogo a todo momento, a qualidade do passe, do desarme, eu falo que é uma das melhores volantes que tem atuação, assim, eu gosto muito, sou muito fã do estilo de jogo dela, né, e, tecnicamente, o ataque do Santos, assim, é algo muito acima da média também, Bianca Brasil, Soli James, sabe, então, Amanda Gutierrez, então, são meninas com uma qualidade impressionante, sabe, então, que nem no jogo contra o Santos, a gente ia ter atenção em, basicamente, todo o quarteto do ataque, até, no jogo contra o Santos, o Santos veio contra nós, num 4-2-4, basicamente, então, ela se surpreendeu até pela própria escalação, né, jogando na nossa casa, certo, mas, existe sim, quando a gente jogou contra o Minas e César, por exemplo, a Carla era uma menina muito boa, a bola parada muito boa, o chute de longe bom, o tanto que ela fez um gol de pênalti na gente, ela acertou uma bola na trave, né, daí tinha a Nenê também, que é uma artilheira, então, todos os jogos, a gente, todas as equipes, elas têm uma menina que é diferente, que a gente tem que ter uma atenção especial, mas, hoje em si, o jogo coletivo, ele é muito mais importante que o jogo individual, né, o exemplo é o nosso jogo contra o Santos, o nosso jogo coletivo foi perfeito, por isso que nós conseguimos a vitória, sendo que o jogo individual do Santos é algo que, de repente, algumas peças eu não tenho aqui em caçador ainda. E aí, e aí, só fazendo o outro lado aqui agora, vamos supor que você estivesse em outro time, você fosse enfrentar a equipe do Havaí Kinderman, qual jogador ali que você ia falar, ó, atenção com essa peça aqui, que é essa aqui, além do coletivo, mas essa aqui pode desequilibrar? Minha equipe tem algumas meninas que são muito boas, a Lari Atacante, né, ela está entre as 4, 5 artilheiras do campeonato, já tem mais de 50 gols no brasileiro, né, é uma menina que, ela é diferenciada nesse sentido de finalização, né, ela fez história no Flamengo também, a Letícia, né, atacante, a melhor atacante do brasileiro do ano passado, ela, fisicamente, ela é muito forte, ela é uma finalizadora, aí eu tenho, tenho duas meninas no meio muito boas também, a Vatrícia de Rico, eu acho uma das volantes mais completas também, ela marca, ela joga, ela distribui, ela controla o jogo, no estilo da Rita Bob, assim, sabe, ela, de repente, a Rita, ela tem uma condição de, passe de construção um pouquinho melhor, mas é nesse estilo, assim, eu gosto muito do jogo da Patrícia na minha equipe, né, e a Gabi Soares também, é uma menina diferenciada, é uma desclássica, né, é uma menina que constrói, ela jogou no Santos também, a Lari também já jogou no Santos, fisicamente, a Gabi, ela teve lesões durante o campeonato, quando eu cheguei na equipe, ela estava voltando de lesão, então, ela ainda não está na sua melhor forma física, mas na sua melhor forma física, ela, ela faz o que ela fez contra o Grêmio, né, ela construiu dois gols, basicamente, em jogadas individuais contra o Grêmio, no jogo aqui em Caçador, né, então, são meninos, assim, que são, fogem da curva, assim, né, dentro do campeonato, né, no resto, a minha equipe é uma equipe muito bem estruturada, defensivamente, a história da Vick Linderman sempre foi muito grande, né, a gente tem uma defesa muito boa, a Camila, que é a zagueira de seleção sub-20, a Tuani, né, a Cimei, a goleira da seleção, a Bárbara, então, defensivamente, é uma equipe que sempre muito bem organizada, toma poucos gols, isso que nos torna muito competitivo dentro do cenário. Aproveitando, Rodolfo, essa colocação, o Santos, que veio aqui, né, e acabou perdendo, teoricamente, eram favoritos, porque a gente, no futebol, a gente sempre fala, teoricamente, que depois que a bola rola, é 11 contra 11, né, aproveitando esse, esse gancho dos tantos aí, o Corinthians, e já imaginando que há uma classificação, né, na verdade, que você terá aí diante do próprio Corinthians, quais as reais chances que você, de fato, vislumbra para enfrentar, porque vai ser um jogo de mata-mata, um aqui e um em São Paulo, né, quais as reais chances que você vislumbra, de fato, com o Kinderman entrando entre os oito melhores colocados do campeonato? Então, se a gente analisar, assim, pontual, o Corinthians é extremamente favorito no confronto de mata-mata, né, só que nem você comentou, o futebol, ele é fascinante, ele é apaixonante por essas situações que, às vezes, abre aspas, do improvável pode ocorrer. A diferença de um jogo de mata-mata é que, diferente dos pontos corridos, se você analisar as 15 rodadas que tiver agora, o Corinthians hoje tem 37 pontos, e eu tenho 20 pontos com a Vertinho, né, a equipe fora o Corinthians e Palmeiras, o Santos tem 27, são 10 pontos a menos. Então, assim, a regularidade que a equipe do Corinthians tem durante a competição é algo que vem do elenco, principalmente, né, da condição de trabalho, da condição de material humano que eles têm. Só que num jogo de mata-mata, tudo pode se tornar, tudo se torna diferente. Um exemplo, né, o primeiro jogo, né, provavelmente a gente joga em Florianópolis, no mata-mata, que nem o ano passado, a gente ganha de 1 a 0 do Corinthians, lá em Florianópolis, ou se for aqui em Caçador. A proposta que você vai para o segundo jogo é totalmente diferente. Você pode ir com uma proposta mais defensiva, uma proposta de um contra-ataque, então, isso muda muito, né, você tem a possibilidade de surpreender. Se eu fosse competir com o Corinthians com pontos corridos 20 rodadas, dificilmente a gente conseguiria ter a regularidade que o Corinthians tem. E é isso que a gente pecou, né, por exemplo, nas oito primeiras rodadas, fazer apenas oito pontos, isso está pesando hoje para a decisão da gente não estar classificado já. E mesmo sobre o meu comando, a gente, pode ser alguma, poderia ter perdido o confronto local para o Nápoles, né. Isso é o quê? A equipe não tem irregularidade, a regularidade pesa. Enquanto o Corinthians tem peças para manter essa regularidade, então está sempre pontuando, a gente passou rodadas sem pontuar. Isso, então, difere. É difícil vencer o mata-mata do Corinthians? É difícil. A condição técnica do Corinthians é muito boa, é muito boa. mas se você tiver o primeiro resultado positivo, a estratégia pode fazer toda a diferença no jogo de volta, né. Então, acho que... É um novo campeonato, de fato? O mata-mata? É um novo campeonato. Um exemplo, né. Eu, originalmente, torço para o São Paulo, vocês torcem para o Santos, né. Aliás, desculpa ontem, tá. É, entendeu ontem, mas eu ia falar, lembra que o Santos foi campeão brasileiro? O São Paulo era a melhor equipe, passou em primeiro, o Santos passou em oitavo. Ninguém acreditava que o Santos iria eliminar o São Paulo, só que é uma nova competição. São dois jogos, 90 minutos distintos, né. No segundo jogo, eu tenho agregado o primeiro. Então, se no primeiro jogo eu faço 1x0, 2x0, no segundo jogo eu jogo, literalmente, com o resultado embaixo do braço, e a estratégia é outra. Então, é uma nova competição. Existe uma janela que algumas meninas podem sair para a Europa no meio disso. Abre a janela após a Olimpíada também. Então, pode ser que as equipes percam algumas atletas também de renome, principalmente o Corinthians, que tem muitas atletas no mercado. Então, acredito que o grande objetivo é estar lá entre os oito. Aí, a estratégia, o plano, a ação para o mata-mata é uma nova competição, como você falou. Maravilha! Cara, queria agradecer. Quantos anos você tem, Rodolfo? 34. 34. Você pensa em ir para o futebol masculino também ou não? Não tenho essa ideia no primeiro momento, né. Eu estou dentro do futebol feminino de maneira indireta, né, entre futsal e futebol em torno de seis a sete anos, né. E há três anos, desde 2019, eu estou envolvido aqui com a Weikinderman, né. Em 2019, eu fazia parte da comissão que a gente ficou em terceiro lugar no Brasileiro, perdeu a semifinal para a Ferroviária nos pênaltis aqui. O ano passado, eu comecei a temporada na comissão da Weikinderman, daí, por causa da pandemia, foi... Algumas alterações ocorreram onde eu acabei a temporada na comissão do Nápoles, né. E esse ano, por algumas questões pessoais, né, eu acabei que não estava nenhuma das duas, algumas opções profissionais minhas aqui em Caçador também. Eu sou professor na graduação junto com o professor Eugênio aqui em Caçador, então, tinha outros compromissos, mas sempre estudando, né, algo que a gente ama, a gente gosta, a gente sempre está envolvido. Então, quando surgiu o convite para assumir equipe nessa transição, não pensei duas vezes, não só por gostar, mas pela oportunidade, algo que eu sempre gostei e sempre quis vivenciar. E também é uma oportunidade de eu colocar a equipe entre as oito equipes do país, eu também entrar no cenário como um dos oito técnicos no mata-mata. E também esse ano, a gente tem a Libertadores, né, então, a gente tem esse projeto da Libertadores no Chile em setembro, outubro ali. É também uma oportunidade de fazer um grande trabalho, quem sabe, conseguir um resultado melhor que na Libertadores do início do ano, onde a gente acabou não passando da primeira fase, quem sabe, chegar numa semifinal, fazer uma final de Libertadores, e o trabalho da gente começa a aparecer e o cenário também começa a abrir, né? Então, todos esses fatores envolvidos, assim, a gente acaba estudando, trabalhando e buscando muito isso para ter resultado positivo. Cara, eu queria agradecer. Leis, me dê só um minutinho, eu acho que eu não poderia me furtar aqui agora, já a gente está fechando aí a nossa entrevista, em fazer uma colocação, um adendo, assim, do futuro do Havaí Kinderman, né? O futuro, por quê? Porque o presidente, na verdade, ele veio a falecer recentemente em função da Covid, então foi uma comoção muito grande aí, e foi um baque muito grande para a estrutura do Havaí Kinderman, na verdade, né? Então, eu queria, só para a gente fechar esse detalhe da nossa entrevista, perguntar para o Rodolfo, assim, como que você está vendo a perspectiva do futuro do Kinderman sem o Salesio a partir da frente desse comando, porque ele sempre, de fato, comandou isso, e graças a ele, o feminino teve essa história toda de base, né? E uma história aqui dentro da cidade. Como que você enxerga para a gente fechar esse adendo da nossa entrevista de hoje aí? Essa situação que ocorreu com o Salesio é uma situação muito triste, né? Ele é o pai do futebol feminino no município, ele que gerenciava o Napoli, era o presidente, o fundador, o gestor, tudo, do Kinderman, o que que acontece? A temporada 2021, ela está, abre aspas, garantida aqui em Passador, né? A gente vai cumprir toda a temporada, todo o calendário do brasileiro, né? Até a fase que a gente chegar, quem sabe até a final do dia 26 de setembro, temos mais a Libertadores no Chile para participar, né? Que é de 30 de setembro a 16 de outubro, e após isso, daí a diretoria que hoje está à frente da Vai Kinderman, que é composta pelas filhas do Salesio, pelo gerente do Salesio, que eles estão tocando o projeto nesse momento, eles vão sentar com a Vai Kinderman, né? E realmente decidir se o projeto permanece em Passador para 2022, ou se o projeto vai migrar para Florianópolis sobre a gestão direta do Havaí. Então, hoje, por exemplo, é algo que eu não sei te afirmar, a gente não tem essas informações, mas o projeto Havaí Kinderman vai continuar existindo, quem sabe não mais em Passador, quem sabe em Florianópolis, mas é algo que hoje a gente não tem como te dizer, não tem como, porque ainda está muito cedo, ainda as situações, as consequências da situação que ocorreu com o salário do falecimento dele, ainda a gente está sendo digerida, ajustada, para que possa ser resolvida. O grande desejo é que o nome do Kinderman, por exemplo, que é o grande nome dentro do cenário de futebol feminino, não abre aspas, não morra, não morra junto com a história dele, com o falecimento dele, que permaneça no cenário, porque é uma das equipes que quando a dificuldade era muito maior do que hoje, hoje a gente tem uma condição muito maior no futebol feminino, quem já esteve no futebol feminino lá em 2014, 2015, que nem eu tive, hoje a gente está numa condição muito melhor, que ele permaneça dentro desse cenário, quando tiver competência para permanecer entre as melhores equipes, que é algo que representa muito o que é a história desse clube, que é muito importante para o estado, para a nossa região, você que é daqui, também sabe a importância que tem para a nossa região, então acho que a gente espera que dê tudo certo, quem sabe fique caçador, que é algo que já tem um vínculo muito grande com a cidade, quem que nunca foi no jogo do Kinderman, no Carlos Alberto da Costa Neves, verdade, bom, queria agradecer aqui a tua participação mais uma vez, desejar boa sorte, que você consiga a classificação, que se for para cruzar com o Santos mais uma vez, que seja na final, e aí eu posso dizer para você que eu vou torcer para o Havaí e o Kinderman, não tem nem como, sou sereias aqui, mas desejo boa sorte para você, esse restante do campeonato que garanta a classificação e obrigado pelo seu tempo aqui, por bater esse papo conosco aqui no canal de Fala de Santos. Obrigado a vocês, obrigado ao pessoal do canal que acompanha, muito bacana a gente falar do futebol feminino, algo que tem crescido muito, a repercussão perante as mídias, passando ao vivo na televisão, é algo que é muito bacana para a divulgação, então isso é muito importante também, e que nós consigamos fazer um bom trabalho aqui e classificar essa semana, que o teu Santos também consiga uma boa colocação e quem sabe a gente se encontre lá na final, aí a final vai ser como eu vou classificar em oitava, a final vai ser na Vila dia 26, a gente se conhece pessoalmente aí, só que daí tomara que a gente esteja mais feliz no final do que o Santos, né, mas tudo de certo para ambas as equipas nesse momento, tá bom? Ah, um abraço para você, obrigado, obrigado Eugênio pela sua participação, obrigado pelo meio campo aí, Rodolfo mais uma vez, obrigado, até a próxima, viu? Esse portanto, Rodolfo II, técnico do Havaí Kinderman e a participação também do Eugênio aqui nesse bate-papo com o presidente, com o técnico do Havaí Kinderman que disputa aí o Campeonato Brasileiro da Série A Feminino. Um forte abraço para vocês, até a próxima, tchau, tchau. 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 Tchau.